Mas antes vamos falar do Real Madrid. Foi em 2005, né? Foi em 2005. Você foi o único brasileiro a treinar o Real Madrid até hoje? Foi. Foi quantos anos que você ficou no Real Madrid? Quase dois anos, um ano e pouco. Foi uma experiência legal? Nossa, fantástico. Foi a maior experiência que eu tive na minha vida. Diferente. Você ter um futebol brasileiro... Eu tô perguntando porque, óbvio, é o sonho de todo mundo se envolver com o Real Madrid. Mas às vezes a pessoa vai lá e não se adapta. Fala, ah, nem foi tudo isso. Foi legal mesmo. Foi sensacional. E é um outro mundo que você vive dentro do futebol. É um outro mundo. A Champions é uma competição totalmente... Foi difícil se adaptar nesse outro mundo? Não, futebol é universal, né? Você sabe, sabe. Não sabe, não sabe, cara. Não tem jeito. Não dá pra se enganar, não. Mesmo quando você entra lá e às vezes vale mais técnica que o drible? Nada. Quando você chega, rapaz, o jogador de futebol é tudo malandro. Seja inglês, francês... A malandragem é universal. Malandragem é da bola. Sim. Então, quando eu comecei a dar o treino, eu tive o tal do jogo dos seis minutos, foi pro Guinness. Jogamos um jogo que faltava, que tinha uma bomba... anunciaram uma bomba no Santiago Bernabéu, aí evacuaram o estádio, que não sei o quê. Eu fui jogar jogo de seis minutos. E eu peguei os jogadores, levei pra dentro de campo, fiquei treinando os jogadores o que eu ia fazer. Mesmo eles vendo, não tinha problema ainda, não. Fiquei treinando e mantendo os jogadores em ritmo de treinamento e já pro jogo, né? E aí, começou quando... Eu falava, eu falei, eu lembro como se fosse hoje. Eu quero que a bola tenha que chegar no Zidane ou no Ronaldo. Quem pegar a bola tem que tocar a bola no Zidane ou no Ronaldo. Porque quem decide um jogo só tendo seis minutos é o craque. Aí começou o jogo de seis minutos lá, pá, 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 acharam o Zidane e o Ronaldo. Tum, pro Ronaldo, Ronaldo dentro da área, passou o pé pela bola aqui, levou. O cara deu-lhe uma banda pra um pênalti. Aí ganhei um jogo de um a zero. Quando eu cheguei, eu levei um susto, quando eu cheguei no vestiário, o jogador todo tava me esperando. Aí eu falei, pô, vira alguma merda aí. Eu fiz alguma confusão aí. Que nada, os caras me pegaram, me abraçaram, me jogaram pro alto. E ali eu ganhei o grupo. Por quê? Porque o que eu treinei, aconteceu no jogo. Ô, Júnior. Ô, Júnior, não, velho. Me respeita na frente do professor. O Luxemburgo trabalhou no Real Madrid. E, na época, o Beckham elogiava muito ele, falando dos treinamentos, que era um cara inovador e tal. E eu sabia, no vestiário, os outros jogadores que eram feios, tinha inveja dele, que era um gato tomando banho? Pô, rapaz, nunca vai aparecer, ele é bonito ou você é feio, não, pô. Vou treinar futebol, pô. Tá doido, cara. Quer dizer, você perdeu a oportunidade de manjar o Beckham. Tá doido, cara. O Beckham era bonitão, você nunca... Você nem deu uma manjadinha assim, pô. Falar uma vez, eu estava na entrevista coletiva, isso é um negócio aí de um jogador que apareceu, esse negócio de internet aí, né? Aí eu falei, rapaz, eu vou passar a entrevista coletiva. Foi no Flamengo. Vou passar a entrevista coletiva hoje, a primeira pergunta que vai ser, vai ser essa, né? Sabe, vai ter um cara... Não bateu no bico. Quando eu cheguei lá, aí sentei para dar a entrevista coletiva, o cara virou para mim e falou assim, ô Luxemburgo, lá no Rio o pessoal me chama mais de Wanderlei, porque aqui em São Paulo é mais luxo, né? Wanderlei, você está vendo o que está acontecendo aí na mídia aí, que fulano apareceu tocando uma punheta para não sei para quem, que não sei o quê? Aí eu virei e falei assim, ô meu camarada, deixa eu falar um negócio para você, eu sou manjar rola? Tu acha que eu estou ficando o quê? Manjar rola? Eu vou ver. Tem o outro lugar que eu nem sei, eu não estou nem olhando para rola. Pronto, eu quero dar o saber de cada vez. Mas o Beckham é o Beckham, né? Você é manjar rola dele, né? Você é manjar rola. Mas o Beckham é maneiro. Cara, ele é um baita de um jogador e gente fina para caramba, cara. É gente boa o Beckham. E é boleirão mesmo, é boleirão mesmo. É gente boa, gente boa. De grupo, trabalha para caramba. Zidane, baita, cara sensacional. Aqui não está de mué que ele não comeu, o David Beckham. De nada, rapaz. Ele tinha uma baixinha que não deixava ele sossegado. Aquela cantora. Ah, ele não comia muerada, não? No lugar dele, você é o David Beckham, milionário. David Beckham, milionário por causa daquela mulher, cara. Ela que inventou um negócio metasexual. Foi toda invenção dela. Ah, é mesmo? O Beckham, quando não estava jogando bem, sabe o que ela fazia? Ela inventava um restaurante, ia para um restaurante, pegava umas três gabiruas, daí botava lá no restaurante, chamava a imprensa, dizia que aquelas gabiruas lá eram do Beckham, que não sei o quê, criava um rolo do caramba e só se falava do Beckham. Confusão e era tudo armado por ela, cara. Porra, mas gênio, hein? Ela é gênio, né? Ela é malanda. As mulheres me chamam para ir no restaurante, eu vou e pago as contas. Ela é dona da Victoria Ciclin, Victoria... É, e depois ela é da Spice Girls. Da Spice Girls, ela é milionária, ela é um gênio, aquela baixinha. Porra, eu achando que o Beckham passava a vara, é o que eu faria se fosse ele, porra.